Estrada antiga carrega mil quilos e a bezerro aí 600 quilos mesmo. KKK, meu amigo Paulo, você está completamente enganado. Estrada nem aqui, nem nunca na vida dela carregou mil quilos de capacidade. A Fiat Estrada desde que lançou a cabine simples, que é a que tem mais vocação para cargas e trabalho, a capacidade de carga máxima dela tem agora na cabine plus, que é de 720. Mas lá quando ela lançou, lá atrás em 1998, a capacidade de carga dela era de 705 quilos. Então ela vinha com motor 1.5 beberrão, que fazia média de 10.7 quilômetros por litro na rodovia, para você ter ideia, hoje ela faz uma média de 15 para cima, né? E a capacidade de carga dela era de 705 quilos e assim se manteve por muitos e muitos tempos. E agora sim que é 720 quilos na cabine simples. Então, não, ela nunca carregou mil quilos. E a Fiat Bezerro, sim, é 600 quilos. Por quê? Porque é uma picape cabine dupla. A intenção dela ali é flex, não é um carro extremamente de carga e de trabalho, meu amigo. Mas você não vai conseguir entender isso, você não está pronto para essa discussão. Tá bom, meu lindo? Obrigado, fique com Deus, tchau, tchau.